Vamos pular para o destaque do Notícias Agrícolas, a informação da Virgínia Alves nos dizendo que a semana começa com a nova frente fria e tempo severo no sul do Brasil. Não há mudanças expressivas nas regiões. As chuvas continuam nas áreas do norte e do nordeste. Onde está chovendo agora, Davi? Põe o satélite NOA para a gente se situar. No ar. Oxi! Olha o paredão de chuvas entrando ali pelo Paraná, gente do céu. E mais chuva no Rio Grande do Sul também chegando, hein? Hoje é dia, hein? Vai molhar. Tem umidade até em Minas Gerais, no Triângulo. Como nós dissemos lá em Patos de Minas está chovendo. Lá no norte de Minas está chovendo no Goiás, está chovendo no norte da Bahia, está chovendo no nordeste e está chovendo muito bem no Maranhão, no Piauí. Está chovendo lá em Rondônia, está chovendo no Mato Grosso do Sul, está chovendo na Amazônia. Enfim, o tempo está muito favorável para a agricultura nesse momento. Vamos ver o destaque da clima a tempo, máximas e mínimas, desta segunda-feira da Vida Luz. Nesta segunda-feira, a circulação de ventos e a passagem de uma nova frente fria próxima ao estado do Rio Grande do Sul aumenta as instabilidades por toda a região sul do Brasil. Tem risco para temporais por todo o interior da região. A chuva acontece de forma frequente e volumosa em vários momentos, inclusive em Florianópolis e na capital Porto Alegre. Na retaguarda da frente fria, a entrada do ar frio de origem polar também vai diminuir as temperaturas. Por outro lado, no sudeste do Brasil, a chuva vai acontecer de forma muito isolada. Tem previsão para chuva em vários momentos sobre áreas do centro e norte do Espírito Santo. Mas o tempo já volta a ficar firme na cidade do Rio e também no interior do estado. Em São Paulo e em Minas Gerais, a chuva acontece intercalando vários períodos de sol. E o calor ainda segue sendo destaque. Tem risco de chuva com trovoadas entre a tarde e a noite. No centro-oeste do Brasil, o tempo ainda segue firme no leste de Mato Grosso e no oeste de Goiás. Mas pode chover em vários momentos com forte intensidade sobre o sul de Mato Grosso do Sul. No norte e nordeste do Brasil, o destaque ainda segue sendo risco para temporais. Principalmente no Amazonas, São Luís, Fortaleza, em Natal e João Pessoa. Mas não tem condições para chuva por todo o interior da Bahia, sul do Piauí e também interior do Pernambuco. A máxima não passa dos 23 graus em Porto Alegre, mas alcança os 35 graus em Cuiabá e 30 graus em Manaus. Máxima de 30 graus em Salvador e mínima de 22 com máxima de 30 graus no Rio de Janeiro e sem previsão de chuva. 35 na Cuiabras, hein? Beleza. Cuiabá. Muito bom. Vamos saber como é que fica o tempo para os próximos sete dias. É aquele prognóstico dos computadores do Instituto Nacional de Meteorologia que roda o programa Cosmos. Então, a partir de amanhã, a chuva sobe. Dia 12 de amanhã, terça-feira, a chuva subindo, mas abre no dia 13, no Rio Grande do Sul, mas vem aqui para São Paulo. Dia 14, chove aí aqui no meu mato dentro. Dia 15, abre para o sul do país, mas fica aquela faixa ali em cima, no Mato Grosso, no Pará, dia 16. Olha como é que abre, parece que sobe a chuva. Aí dia 17, 17 que é domingo, dia 18 é que forma uma outra frente. Mas olha que parada que dá lá nas chuvas. Olha que coisa interessante. Vamos repetir, Davi? Veja aí que vai até dia 13, depois a coisa muda. Então, vamos lá. Amanhã, dia 12, sobe a chuva do Rio Grande do Sul, vem aqui para São Paulo, Paraná. 13, sobe do Paraná para São Paulo. Aí vai para Minas Gerais, Altriano, 14. Aí vai abrindo. 15 para frente, parece que a chuva foi embora. Se concentrou naquela faixa lá em cima do Mato Grosso, lá em Goiás, no norte do país. Fica lá a umidade, é dia 17. E nós aqui embaixo, temos só no dia 18, que vem a ser, segunda-feira que vem, uma possibilidade de formação de outra frente, que dá sequência. E vem frio. Daqui a pouco, o Sérgio Braga vai falar com o Ronaldo Coutinho. E aí 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 E aí